Eu gostaria de falar um pouquinho com o senhor sobre privatização, governador. Eu queria citar um caso específico para depois a gente abordar outros aspectos. Em julho, o governo aumentou o preço da passagem do metrô para R$ 5,30. Isso ficou acima, inclusive, do valor da passagem de ônibus. Sendo que em 2019, quando o senhor se tornou governador, a tarifa era R$ 1,80. Como serão esses reajustes agora com o metrô privatizado? E o governo pode fazer alguma coisa? Porque, obviamente, uma parcela dos usuários não ficou feliz. Bom, Beni, nós tivemos a concessão do metrô. Lembrando que o metrô de Belo Horizonte, a última vez em que ele foi ampliado, nós estamos falando de coisa de mais de 20 anos, com essa concessão que, inclusive, recebeu recursos do governo federal, R$ 2,8 bilhões, mais R$ 400 milhões do Estado, totalizando R$ 3,2 bilhões, serão aplicados na expansão do mesmo, na melhoria do mesmo. E hoje, nós podemos dizer que o metrô de Belo Horizonte está com um preço, eu julgo alto, reconheço, mais um preço mais dentro da realidade. Havia um subsídio bancado pelo governo federal e, para você fazer a concessão, nenhuma empresa tem condição de estar subsidiando. Então, uma das consequências, realmente, de uma concessão acaba sendo, infelizmente, eu reconheço, um reajuste no preço. Esses reajustes, de acordo com o contrato de concessão, que foi construído com o governo federal, também com o governo do Estado, reza que será semelhante e, de acordo com os índices de inflação. Então, é algo que, a médio e longo prazo, não vai superar reajustes salariais. Então, o mesmo índice que é utilizado para reajustes, a inflação de salários, será também utilizado para reajuste do metrô. Agora, o que nós temos de deixar claro aqui, Beni, são as melhorias que os usuários vão ter e já estão tendo. Instalação de Wi-Fi para todo o usuário. Então, durante a espera dele na estação, durante a viagem dele, ele vai poder conectar o Wi-Fi. Com isso, ele deixa de utilizar os seus pacotes que ele adquire de operadoras de telefonia. ele vai ter instalações muito melhores, trens com mais horários, vai esperar menos, significa que vai chegar mais cedo em casa, vai ter mais conforto, vai ter mais tecnologia, que significa que ele vai ganhar tempo na questão de aquisição, do uso do bilhete. E, principalmente, o metrô de Belo Horizonte finalmente vai ser ampliado, talvez mais do que a concessão previa, já que nós estamos conversando com as prefeituras de contagem de Betim para que o metrô, que originalmente estava previsto a expansão Barreiro-Calafate, seja ampliada até essas cidades, atendendo um número muito maior de pessoas. Então, eu vejo que, no final, nós vamos ter ganhos. E muita gente que, às vezes, gastava metrô e ônibus, vai passar a gastar só um ticket. É um trabalho também que vem sendo feito. Nós queremos que os modais venham a trabalhar integrados. Isso depende ainda da agência metropolitana, da região de Belo Horizonte, ajustar tudo isso com as prefeituras, mas é algo que eu sonho também. E que já existe em São Paulo, que já existe em outras regiões metropolitanas e que, em Minas Gerais, infelizmente, há 20, 25 anos atrás, nós tivemos um retrocesso nessa questão de tratar o transporte coletivo da região metropolitana como um assunto municipal e não como um assunto metropolitano. e não como um assunto metropolitana.